Eu sou um pirata, e aqui no mundo de One Piece existem vários tipos de baús De bronze, prata, ouro, diamante e esmeralda Hoje vai ser o dia que eu vou abrir todos os baús De um real até 10 mil reais Sejam todos bem-vindos ao OneFruits V13 Então vamos lá rapaziada, que o meu primeiro objetivo vai ser abrir esse baú de madeira Que no caso vai ser o nosso baú de um real Bom, então pra isso eu já preciso vir aqui e falar com o Lau Opa Lau, me vende aí essa chavezinha aqui que eu preciso E agora eu vou abrir o meu baú de um real galera Vamos lá, baú de madeira Será que vai vir uma fruta boa? Eu não sei, mas vamos ver Então abre, vamos ver qual fruta vai cair pra mim E... boa! Veio uma Tog Tog Nomi Meu Deus, isso é muito ruim galera, é uma fruta dos espinhos E ela é uma fruta comum Até porque pra vir uma fruta boa no baú de um real é praticamente impossível Mas eu vou comer essa fruta pra testar os poderes E pra liberar o poder eu vou ter que fazer o Poetry Up acumulado E vou usar apenas dois Opa, e liberei uma skill também da minha raça Bom, mas vamos lá ativar os poderes da minha fruta Que no caso eu tenho dois ataques E eu fiquei bugado Essa é a fruta de um real galera Aê, voltei Eu ganho isso daqui que dá 12 de dano E eu também posso virar uma bola Que provavelmente eu vou dar dano também Vamos testar Então toma Nossa, eu dou dano só de chegar perto galera Olha isso Meu Deus, ela não é uma fruta tão ruim não galera Até que é uma fruta boa Ó, eu vim aqui, giro e fico batendo Caramba galera Que da hora Olha isso Não é uma fruta ruim não galera Será que eu fico intangível? Ó, eu vou bater aqui no Jim Bay Que ele é um bicho bem forte Boa, ele já tá me dando dano aqui E é, eu não fico intangível Ele continua me dando muito dano aqui galera Nossa, mas olha isso Eu achei que eu ficaria intangível Então eu só me iludi Bom, não tem muita coisa pra mostrar não Mas eu acabei de encontrar um baú de ouro Que no caso é o baú de mil reais Eu já vou aproveitar e pegar ele aqui Agora eu só preciso encontrar mais um lau Pra ver o preço do baú de mil reais E também de cem reais Mesmo eu não tendo de cem reais Eu vou atrás dele Opa meu amigo vendedor Fala aí o quanto tá custando a chave hein Tá, o de cem reais custa vinte e oito bels acumulado E o de mil reais custa trinta e quatro E eu tenho apenas vinte e três Ou seja, eu tô pobre Mas antes de continuar minha jornada É melhor eu ir dormir né Até porque já tá bem escuro Bom dia rapaziada Agora eu preciso ir atrás de um baú de cem reais Vai ser uma jornada meio difícil Mas eu acho que eu consigo Basta eu procurar aqui nos acampamentos de pirata Talvez possa ter alguma coisa É, aqui tem diamante Boa E vamos ver aqui Opa, mais uma massa dourada Um belinho acumulado E também fragmentos E aqui em cima Boa Cartagem procurado E se eu testar as frutas que eu consegui Nesse cartagem procurado Eu acho que é uma ótima ideia Bom, eu só preciso encontrar algum baú de cem reais agora Tá, aqui tem mais um acampamento pirata Vamos dar uma conferida E opa Baú de cem reais rapaziada E também mais massa dourada Esse saco bônus Tem muita coisa bem útil aqui Vou pegar tudo E o livro de encantamento com proteção Vou pegar também Ninguém mandou deixar isso daqui vacilando Agora é tudo meu Opa, e nasceu mais um baú aqui de mil reais Vou pegar também Muito obrigado Cara, esse daqui é um caçador de recompensa Ele é um pouco mais forte Mas eu consigo derrotar ele E se eu derrotar ele Boa Minha recompensa aumentou galera Agora minha cabeça vale 17 mil belis Cara, eu tô valendo muito Mas eu não vou perder meu foco Vou fazer os belis acumulados E agora eu vou ter o total de 34 belis acumulados Não, na real eu tenho mais pra fazer Então eu vou ter mais Tenho 40 Desse jeito aqui eu já consigo abrir o baú de 100 reais E agora eu vou comprar a chave do baú de 100 reais Agora eu vou abrir esse baú E vamos ver qual fruta o baú de 100 reais vai me dar Tem que ser uma fruta melhor do que o de 1 real, hein? Senão eu vou ficar bem magoado E opa Eu peguei a mogu mogu nomi Uma zoã mítica do tipo rara Eu nunca vi essa fruta na minha vida Eu vou comer ela Boa, comi Vou usar aqui meus pointy up Boa, liberei nova skill Vou usar até mais E vamos ver se essa fruta aqui é poderosa E que... Ah, cara É a fruta da topeira, mano Ah, tá de zoeira comigo Que essa daqui é a fruta da topeira Olha isso daqui Que bizarro Mano, eu tô muito feio Tá, mas eu já tenho força 4 Deixa eu desativar minha forma E como prometido Eu vou ver contra quem eu vou lutar Que é um desses dois cartazes No caso, meu Deus Monk de Luffy E o outro, bom Barba Negra Com todo respeito Eu prefiro lutar contra o Luffy, cara Ele é mais bonzinho Nossa, topeira versus Luffy Olha, mas agarrada 20 de dano Que isso? Então vamos lá Eu acho que eu consigo lutar contra o Luffy assim, galera Meu Deus Olha o Luffy já enchendo de poder da gomo Nossa, mas olha isso Eu tenho uns cortes muito insano, galera Meu Deus Olha que luta doida Nossa, eu quebro tudo rapidão Olha eu quebrando Nossa Olha isso Tá, o Luffy tá me batendo muito Eu vou precisar me regenerar Boa, regenera aqui Venha Luffy Eu acho que eu consigo derrotar o Luffy, galera Eu acho que dá pra derrotar o Luffy Eu acho que vai dar pra derrotar Jogou o chapéu Nossa, jogou o chapéu Jogou, virou a Gear Second Virou a Gear Second Foi com pouca vida Não, deu Não deu, galera Não deu pra derrotar o Luffy Agora vocês sabem que Com fruta de 100 reais Você não se derrota O Monk de Luffy Mas agora eu tenho que testar O baú de fruta de mil reais E eu nem lembro quanto ele custa Sai daqui, pirata Você quer vir pra cima de mim Você não vai arrumar nada Toma, seu otário Que cara mais bobo Eu vou aproveitar Que aqui na frente Também tem outro cartaz E no caso é do Sandy Então pode ser um ótimo teste também Opa, já achei um vendedor Mas ele é de espada Então você não serve Ah, aqui na frente Tá meu vendedor Deixa eu falar com ele Vamos ver o quanto Tá custando aqui E 34 belas acumulado Ou seja, é muito dinheiro Eu vou aproveitar E vou derrotar esse Luffy aqui Vai Sai daqui, seu mané Eu quero o seu dinheiro Ai, o Luffy é muito forte Nossa, eu acho que Eu não vou conseguir derrotar Sem fruta não dá Até miado É, não dá Sem fruta não dá, galera Sem fruta não dá Só fez eu passar vergonha Ah, então eu vou derrotar Esses marinheiros aqui Já que eu preciso de dinheiro Opa, crazyzão Que bom te encontrar, meu caro Cara, tava numa zona de conflito aqui Ih, mas o marinheiro me salvou E aí Ufa, ufa Mano, eu tava precisando muito Peraí O que? Mentira, que você tá com Ah, você conseguiu o Black Lag Já é o Diablo Jump, né? Olha aqui, ó Sim, isso aqui é o Diablo Jump Quando eu coloco Usa ele pra eu ver Toma Eu giro Que da hora, velho Você gostou Nossa, Alexei O que? O que foi? Tô bonito, tô? Compensa de 30 mil, mano Ah, é o mínimo, né, meu parceiro Eu sou um caçador de recompensa É o mínimo que eu tenho que ter Tá muito forte Eu tenho 27 mil, cara Mas foi muito bom te encontrar Porque, mano, eu tô precisando de uma coisa muito boa E, tipo assim A gente pode fazer uma troca legal Que sai legal pros dois Cara, pode lançar a proposta Então, eu tô precisando de 11 ferros O que que você quer ir em troca desses 11 ferros aí? Cara Alguma coisa que seja boa pra você Você tem Beli? Tenho, mas Tamo falando de quantos Beli? Ó, eu tenho 13 caixas dessas Quanto você paga nessas 13 caixas? Hum, você queria Beli mesmo ou já Beli acumulada? Mas com a acumulada já me facilita, hein? Tá, então eu posso te dar Deixa eu pensar quantas Beli acumulada vale essas caixas aí Umas 10? Ou 7 e pouco? Acho que umas 15, hein? Umas quinzenha? As 15 Então tá, fechou então Toma aqui, ó 15 Beli acumulada Opa, agora foi um negócio feito Ai, ai? Foi mal Calma aí, cara O meu soco tá forte, ó Aí ele dá isso daí Tá pegou Mas sério Esse chute aí no site tá muito lindo, viu? Você gostou? Ó, toma É da hora, né? Obrigado pela tua cama, meu parceiro Eu vou construir uma casa Depois eu te convido pra você ir lá Vou lá dar uma passadinha, valeu Fechou Bom, ele já ajudou muito o meu lado com esses Belis E eu não ia usar a caixa pra nada Agora é só fazer mais pra ver o quanto eu fico Ao total eu vou ficar com 35 Eu realmente não lembro se é o suficiente ou não Vamos ver Tá, é, opa É o suficiente Ainda vai sobrar uma Beleza Peguei aqui a chave do baú de mil reais E agora vamos abrir esse baú Cara, esse baú custou mil reais Então por favor, tem que vir uma fruta boa Ah, tô até nervoso Então vamos lá Por favor, venha uma fruta lendária É mil reais esse baú, cara Ih, meu Deus Eu peguei uma fruta incomum Yomi, Yomi, Nomi Pra quem não sabe, é a fruta do Brook É uma fruta interessante Vou ficar imortal Beleza, vou comer Boa, comi Agora eu vou fazer tudo isso daqui de point up acumulado E vou usar tudo, né? Porque eu quero liberar os poderes Bom, vamos ativar os poderes da minha fruta E eu tenho dois Esse daqui, eu acho que... Não sei o que acontece, mas eu devo ficar imortal Sair do corpo Oh É desse jeito que eu fico imortal, galera Minha visão fica assim, ó Mas, ó Eu não tomo dano Eu não tomo dano Eu fico imortal Mas eu também fico bem fraquinho, tá? Só pra avisar pra vocês Então eu posso ficar imortal Mas eu continuo bem fraco Mas e se eu colocar isso daqui? Opa, dá certo Eu não tô tomando dano E eu tô mais forte Não, na real eu não fico mais forte não Eu continuo fraquinho, galera Olha aí, eu só dou 5 de dano Então às vezes nem compensa ficar assim Agora eu vou esperar ficar de dia Pra lutar com outro Brook Mas, durante a noite Eu vou farmar Pra conseguir o máximo de point up possível Porque eu quero testar muito os poderes Dessa fruta de mil reais Beleza, rapaziada Ficou de dia Estou com bastante point up E eu vou usar pra testar os poderes dessa fruta E ainda liberei isso daqui, ó Pra despertar o haki Isso quer dizer que eu já tô começando a ficar forte Bom, eu vou guardar tudo nessa casa aqui Agora vamos ver se eu tenho poderes novos E... É, eu só tenho esses dois poderes A fruta de mil reais também é horrível Mas será que com essa fruta eu consigo derrotar o usuário? Não sei, hein, meu Deus Tá, eu vou tentar usar a guitarra Então toma Meu Deus, olha o dano da guitarra Nossa, a guitarra dá muito dano Olha a vida dele A guitarra dá muito dano Eu não sabia disso Ó, vou usar mais uma vez a guitarra Toma Ai, não deu Eu errei dessa vez Que isso? Ele é muito forte Vou ter que sair do corpo Ai, saí Boa, agora eu fico imortal, galera Agora eu fico imortal Ai, olha isso Que maravilha Eu fico só batendo Eu fico sem força, né Mas eu posso ficar, tipo, o dia todo aqui E a guitarra dá dano? Dá dano Essa guitarra é muito forte, galera A guitarra é muito forte Olha isso Eu vou derrotar ele com a guitarra, galera Ó, toma Ai, eu errei Ah, mas eu vou ficar batendo aqui até a guitarra carregar Pelo fato de ser mil reais Essa fruta não é muito boa Mas pelo menos eu fico imortal com ela É só ver aqui e usar a guitarra, ó Toma Que isso? Eu me autoderrotei Eu mirei uma caveirinha Olha isso Eu sou uma caveira Foi engraçado Mas percebemos que a fruta de mil reais não é muito boa E que tal cinco mil reais? Bom, eu precisei atrás de um baú de cinco mil reais E depois de muito tempo caminhando Eu finalmente encontrei um dos baús mais raros de todo One Piece Sim, estou falando do baú de cinco mil reais Nossa, rapaziada Encontrei um baú numa base da marinha que foi destruída Isso daqui era uma base da marinha que provavelmente os piratas destruíram E eu consegui achar esse baú aqui E, bora, vamos pegar um dos baús mais raros de todo mundo de One Piece E beleza, peguei Agora eu só preciso saber o quanto custa esse baú Opa, amigo O quanto custa o baú de cinco mil reais? Custa 38 belies acumulado Como eu tenho muito dinheiro, eu tô rico Eu acho que eu tenho o suficiente Deixa eu só conferir quantos belies acumulado eu vou conseguir fazer Nossa, tem alguém batendo Ah, miserável Você me atrapalhou, cara Tá, então você merece ser derrotado por conta disso Falou, amigo Muito obrigado pelo belie Tá, agora eu posso voltar a ver quantos belies acumulado eu vou ter Rapaziada, só com isso daqui eu já consigo fazer Mas eu tenho muito mais belie Eu vou conseguir fazer um pack Na real, mais do que um pack Eu consegui fazer um pack em onze Eu tô muito rico Bom, mas eu preciso comprar a sua chave Muito obrigado E agora eu vou abrir o baú de cinco mil reais Rapaziada, esse baú custa cinco mil reais Então tem que vir uma fruta muito rara E vamos ver qual fruta veio Até soltou uns fogos, cara Nem sabia que tinha isso E... Que isso? Meu Deus! Mochi Mochi no Mi Essa é uma das melhores frutas desse mod de One Piece Cara, já vou comer ela Sem pensar das vezes Boa! Agora eu vou transformar tudo isso daqui em point up E vou tentar liberar os poderes da Mochi Tá, falou que eu já liberei duas novas skills E vamos ver É, galera, essa fruta é muito boa Eu tenho isso daqui que dá 13 de dano E esse daqui que dá muito dano também E eu vou ganhando esses Dunnets Que regenera toda a minha vida Além de ser uma comida muito boa Isso aqui é tão roubado, rapaziada Que eu consigo ficar, tipo, flodando de ataque aqui no Jinbei e de longe Olha aí, ó Só flodando Mas eu vejo que eu não tô tão forte assim E pra testar essa fruta no máximo Eu vou pegar todos os point up desses NPC Então bora lá farmar Como eu queria muito testar os poderes de uma fruta lendária Eu comecei a farmar o máximo possível Pra ter muito point up Vamos ver o tanto de point up acumulado eu vou conseguir, galera Mas eu acho que eu vou conseguir bastante Nossa, 18 Com 18 eu vou ficar no nível absurdo, galera Nossa, cheguei no nível 27 e 28 Tá, eu liberei mais duas skills Então eu acho que eu vou estar bem mais forte agora E boa, galera Eu tô com todos os ataques da Mochi Agora eu posso testar toda a força dela Pra testar os poderes eu vou comprar alguns cartazes de procurado Vamos lá que eu vou comprar três Vamos ver quem vai vir Aqui veio o Sandy Outro Sandy E um Zoro Cara, eu acho que eu vou testar com o Zoro mesmo Vem Rapaziada, eu vou ensinar vocês a jogar com a Mochi Primeiro eu vou aqui e prendo os caras Solto essa dinamite E agora encho de um monte de soco Esse é o combo da Mochi E eu nem sei o que tá acontecendo com o Zoro Mas ele deve tá com pouca vida Nossa, olha a vida do Zoro Nossa, rapaziada Agora dois começou a que me bater Deixa eu só derrotar esse maninho aqui antes Boa, cara Eu vou derrotar você e depois derroto seu mestre Derrotei ele Como o donut pra regenerar E galera, perfeito Eu vou ter minha revanche depois Vem aqui, Luffy Vem aqui que eu vou ter minha revanche Tá, agora que eu tô regenerando aqui com a Mochi Eu vou prender aqui o Zoro Boa Tá preso Tá preso Tá preso Tomando muito dano Solto isso daqui pra explodir E agora bato Bato Nossa, tô combando muito, Zoro Olha isso, cara Olha o combo Beleza, peguei ele aqui no combo Nossa, ele perdeu muita vida, galera Nossa, ele tá tomando muito dano Eu vou fazer a mesma coisa, galera Ah, eu errei Eu errei meu ataque Mas não tem problema, não Então, toma, Zoro Ah, você quer me cortar? Eu vou te explodir, seu bocó Nossa, o Zoro tá apanhando muito, galera Ai, meu modo acabou Beleza, reativa meu modo Já era, Zoro Eu vou te derrotar, Zoro Eu vou te derrotar, Zoro Boa, derrotei o Zoro Derrotei o Zoro E ainda consegui uma espada Tá, eu quero ver qual espada eu consegui Um ato Meu Deus Será que eu consigo usar essa espada? Consigo Nossa, a fruta de 5 mil reais é muito forte Agora só falta testar a última A fruta de 10 mil reais Ufa, galera Encontrei o baú mais raro de todo One Piece O baú de 10 mil reais Vamos pegar ele Nossa, ele até demora pra abrir Peguei Boa Agora só preciso ver o quanto é pra... Nossa, já tem um vendedor até aqui na frente E vendedor, quanto custa... Ai, de espada Ele só me iludiu Opa, amigo Quero ver quanto custa aqui pra abrir o baú Custa 40 belis acumulado Como eu tenho muito dinheiro Eu acho que eu consigo abrir 5 Vamos ver o tanto de beli acumulado eu vou conseguir Rapaziada, eu consegui 35 Tá faltando apenas 5 Mas é só derrotar esses marinheiros que tá aqui Que já vai ser o suficiente Boa E agora eu consigo todo o meu dinheiro Opa, amigo Eu vou querer uma chave Muito obrigado E agora eu vou abrir o baú mais raro de todo One Piece Meu Deus, rapaziada Agora vai ter que vir uma fruta muito boa Vamos ver Por favor Que veio uma fruta lendária Tá, nossa Ele até demora e veio Ah, mentira Outra mochi, galera Falou de 10 mil reais Me deu outra mochi Então eu vou ter que fazer todos os belis acumulados de novo Consegui fazer 10 E vou chegar mais do que o nível 30, eu acho É, e no caso eu não cheguei Mas eu já tenho todos os ataques Até porque eu já usei essa fruta A única coisa que falta pra eu fazer, rapaziada É juntar todo esse XP aqui E fazer acumulado Até porque esse daqui tá ocupando muito meu inventário E já tá deixando eu meio bravo Então eu vou pegar todo esse XP aqui Que eu tenho bastante E fazer tudo de acumulado E eu consegui 40, meu Deus Nossa, esse daqui é bastante É, porque eu tô invisível Ah, voltei ao normal, galera É, eu tinha dado uma bugada Mas já tô ao normal aqui Nossa, e olha isso Só subindo minha recompensa Eu quero chegar a 50 mil de recompensa, galera Cheguei Cheguei a 50 mil de recompensa Opa, crazyzão Boa noite de novo Bom dia, eu acho, né? É, bom dia, né? Tá de dia já O tempo passou muito rápido Mano, a gente não tá na fase em dia Mas olha o sol nascendo Então, mano Vim te contar um negócio aqui E tu sabe que eu sou um caçador de recompensa, né? Cara, eu sei Tá bem... Ô, sabe aqui, né? Tá bem na sua cabeça aí Tipo, bounty hunter Então, e normalmente os caçadores de recompensa Vão atrás de pessoas que tem muito bounty E você tá com 50 mil, por sinal, agora Nossa, é que eu já virei um super novo, você viu? Aham, mano E o que você acha que você passa esses bounty pra mim aí, véi? Mano, eu quero que nem tem como Eu quero chegar a 100 mil Passa aí, véi Passa aí Eu prometo que eu paro de vir atrás de você Eu só quero esses bounty aí Não, não, não Não, 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 não posso É, crazyzão Sinto lhe informar Mas eu sou um caçador de recompensa, meu parceiro Eu não tenho o que fazer Cara, você vai vir pra cima de mim? Cara, eu preciso desse bounty que você tem, mano Você tá com muito bounty pro meu gosto Eu não vou deixar você chegar perto de mim Olha isso daqui Que isso, mano Você tá com a bounty Eu tô com a bounty Eu tô cheio de soco aqui Chega perto Relaxa, relaxa Relaxa uma hora e você acaba, meu parceiro Bora, acaba Mano, bem perto Bora, acaba isso daí Relaxa Acabou Acabou Aí, ó Era minha vez Nossa, não, 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 não Vem aqui Quase que eu acertei Pior que é uma voadora, né, cara É, meu parceiro Mano, olha isso Você tá com 50 mil Eu tô com muito bounty É que pirata também precisa, né, véi Não precisa não Eu preciso muito mais que você, véi Mentira Toma Nossa, que isso Ah, tu me acertou a multe, véi Não é possível Se isso me acerta, cara Você ia me dar muito dano Cara, sai daqui Sai daqui É, toma cuidado, meu parceiro Toma cuidado Cara, achei que nós dois eram amigos Você só quer o meu bounty Mano, a gente é amigo, meu parceiro Mas eu preciso do seu bounty, mano Não leve a mal Tá comigo Mano, quer saber Não leve a mal Eu só preciso do seu bounty, véi Passa pra mim, passa pra mim, vai Você não precisa Preciso sim, cara Toma, fica preso aí Ah, me acertou a multe Cara, eu não vou lutar com você, mano Falou, falou Você é meu amigo Rapaziada, eu não vou lutar contra ele, mano Ele é meu amigo O cara só quer o meu bounty, véi Que isso Eu não vou lutar contra esse cara, não Eu jurava que ele ia ser meu amigo, véi O cara subiu a ganância por bounty, mano Ainda bem que eu consegui fugir Isso daqui só provou Que a melhor fruta de todas, mesmo É a multe Porque ela veio de 5 mil reais E também veio no 10 mil reais Tá, mas eu vou ter que fazer alguma forma Do Alexei tirar isso da cabeça Até porque nós dois é amigo, mano O cara quer ver o bounty, véi Eu não vou entregar pra ele Eu vou ficar 100 mil de bounty Eu quero chegar a 1 milhão de bounty E ter bounty infinita Mas na próxima vez que ele vir Ele vai tomar Não vai dar uma boa 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 boa